Música Pessoal, venho contar mais algumas informações aí da polícia sobre o caso aí do primo, né? Eu não sabia que ele era primo do Leonardo. Ele fala que ele perdeu meu primo e irmão. Ele já se manifestou nas redes sociais, o Leonardo, dizendo que além dele ser primo dele, é primo, irmão, amigo, companheiro, parceiro de todas as horas. Minha segunda voz da vida, o cara mais adorado e amado que eu conheço, estamos sem chão. Uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. É porque ele perdeu o irmão Leandro, né? Então, ele fala que é uma dor que ele nunca pensou mais sentir na vida e tá aí sentindo. Que é outro irmão que ele perde aí, que é o passinho, né? Deus, meu pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos. A esposa Vânia, os filhos Hugo e Igor, que ele tanto amava. Os irmãos dele também ajudem todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia. Porque é uma tragédia, né, gente? Mais informações aqui que eu fiquei sabendo, gente, é que lá na fazenda talismã lá do Leonardo, são várias casas, assim. Então, as pessoas saem ali, eles estavam fazendo um churrasco e eles ficaram conversando até de madrugada. Quando foi de madrugada, cada um vai pra sua casa ali, que tem várias casas na fazenda. Ele entrou pra dentro de uma das casas e foi dormir. E aí o Leonardo conta que durante a noite ele até ligou pro passinho. Mas como ele não atendeu o telefone, ele pensou assim, gente, deve tá tudo bem, já tá dormindo. E ele conta também que ele ouviu os cachorros latirem. Mas pensou que algum bicho, alguma coisa assim que os cachorros viram na fazenda... Porque isso tem muito, né, gente? Esses bichinhos na fazenda, alguma coisa, né? E os cachorros latiram, mas o Leonardo pensou que não fosse nada, né? Então, tava ele e o caseiro lá na fazenda, né? E aí eram umas duas horas da manhã quando todo mundo foi dormir. E só encontraram o passinho no outro dia, gente, a meio dia e meio da tarde. Meio dia e meio já do outro dia. Por quê? Porque eles dormem tarde e vai tomar o café da manhã tarde também. Aí na hora de comer, cadê o passinho? Que foram procurar, o Leonardo foi lá, abriu e encontrou aquela tragédia lá, gente. Porque quem tem uma situação dessa, gente, de pegar na veia femoral, tem que ser socorrido logo. E ele não teve essa oportunidade porque ele tava ali, né? Sozinho, ninguém viu uma fatalidade, gente. Uma fatalidade que acho que vai ficar pra sempre esse lugar que ele estava na fazenda ali, vai ficar pra sempre marcado ali na mente de todo mundo, né? Porque se ele era uma pessoa tão amada por todo mundo, assim, é uma perda, é um... É como se tirasse o chão e você pisasse e caísse, né? Eu acho que é essa a sensação que todo mundo deve estar sentindo ali. Tava falando ali pra vocês que aconteceu lá por umas duas horas da manhã, que todo mundo foi dormir e só encontraram ele no outro dia. No outro dia não, no mesmo dia, né? Porque das duas da manhã até depois da meia-noite já é outro dia. Então, a meio-dia e meia do mesmo dia que amanheceu, né? Ninguém foi tomar café porque eles dormem tarde. E aí, a hora que eles foram tomar café, o Leonardo deu falta. Falou, vou lá ver o que aconteceu. E aí, era por volta da meio-dia e meia, aí que foi que o Leonardo tomou conhecimento do que havia acontecido. Outra coisa, gente, é que a polícia falou que ele tem porte de arma e era uma arma automática. Tá aí uma sensação de perda realmente que todos devem estar sentindo, principalmente a esposa e os dois filhos, né? A Poliana também usou as redes sociais dela para manifestar aí a dor que ela tá sentindo. Eu vou colocar um vídeo aqui que a Poliana postou nas redes sociais dela. Depois eu digo pra vocês o que é que ela disse. O que passou, diz que acabou. Mas dentro de mim, nada mudou! Poliana escreveu assim, depois desse vídeo, que todo mundo fazia questão de comemorar sua vida. Sabe por quê? Porque você sempre será uma das pessoas mais importantes e amadas por mim e por minha família. Com você a vida era leve, o riso era fácil, o sono mais tranquilo, a comida sempre quentinha, a proteção diária, a amizade leal e verdadeira, o companheirismo constante, enfim. Perto de você, tudo era mais leve. Sei lá, sua luz, sua energia, os desafios da vida se tornavam mais fáceis. Porque você, com seu jeitinho, sempre me encorajava e falava Bruxinha, apelido nosso há anos, você vai conseguir ficar tranquila. Eu cuido do meu companheiro Léo e você vai à luta. E agora, como os faremos com o vazio que você deixou? E seu amigo ficou aqui sem chão. Sabe por quê? Porque acredito nos propósitos de Deus. Mas quando se trata de uma fatalidade, o coração espedaça. E agora, como ficará a nossa pescaria já marcada pra semana que vem? Sem você não vou, vai ser sem graça. Você, meu bruxo, me deixou lindas e preciosas lembranças que juntos construímos, mas juntos com elas ficará eternamente grudada essa saudade que hoje fere minha alma. Até sempre, meu amigo, esteja você onde você estiver. Jamais vou esquecer, jamais passará um dia sem que eu me lembre de você e da nossa amizade. Te amo pra sempre, Poliana. Olha, gente, muito comovente, realmente. Outra notícia, gente, que os fãs ficam aí consternados é que faleceu o cantor espanhol Alex Casadumont, aos 39 anos, vítima de acidente de carro. Foi terça-noite lá em Bataró, na Barcelona. Bom, ele também participou lá da edição do Big Brother lá da Espanha, gente. O carro do Alex colidiu contra um outro carro próximo à casa dele, conforme confirmado aí pelo jornal La Vanguardia. A polícia investiga as causas do que aconteceu com o Alex. Aqui, como aqui as pessoas gostam muito de Big Brother Brasil, lá também, na Espanha, gente. Ele foi um dos participantes do Big Brother lá da Espanha. Tá aí, gente, dada a notícia aí que faleceu o cantor espanhol Alex Casadumont, somente 39 anos de idade. A qualquer momento, novas notícias aqui do canal da Helena Brasil dos Famosos. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri